Música Luz as velas, nosso infinito, gosto tanto dela assim Rosa, amarela, forte, solto, grito, gosto tanto dela Música Por requerimento o teu serviço amor, aawá é bem que ele me encontrou Cáça mais além do céu, vida minha crajes o suco e derrobo Esporto tanto dela assim Música Música Outro bliram, um espada e preto, gosto tanto dela assim Essa desventura de paixão é um braço por não Minha foto enquanto volta o meu amor Esse mesmo, esse é o desperdício a dor Vai além de onde eu vou Corre, corre, a minha levadora Vai além de onde eu vou continuar De lembrar de nunca esquecer Se eu tivesse mais alta pra cá Eu daria, isso pra mim é viver 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 Minha foto enquanto volta o meu amor E eu daria, isso pra mim é viver E lembrar de que nunca perdi Seu seto mais alto abraço Verdade que eu escuro pra ti é ser E lembrar de que nunca perdi Seu seto mais alto abraço E lembrar de que nunca perdi E lembrar de que nunca perdi Não quer dizer que nunca perdi Seu seto mais alto para a razão E lembrar de que nunca perdi A razão sobre a razão